Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre EIRELI, o que é e quem pode adotar a EIRELI. Quer saber um pouquinho mais? Assista esse vídeo. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, na hora de abrir o próprio negócio, a prática mais comum é ser um microempreendedor individual que garante benefício e é ideal pra quem não possui um faturamento alto ou não precisa de um grande número de funcionários. Mas o que pode fazer quando a sua empresa tem um crescimento rápido, precisa de uma equipe completa e mais capital? O que você pode fazer nesse caso? A melhor saída aí é optar por uma EIRELI. E o que é a EIRELI? A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Isso que significa a sigla. EIRELI é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ela é uma categoria empresarial em que o empreendimento é formado por um único sócio proprietário. Ela exige capital social equivalente a no mínimo 100 vezes o salário mínimo atual. Hoje, por exemplo, o valor está perto de 88 mil reais, mais ou menos. Por que ela surgiu? Por que surgiu a EIRELI? Desde que foi criada em 2011, a EIRELI ajuda a separar os patrimônios profissionais e particulares do empreendedor. Ela faz com que a empresa seja a única fonte pra quitar possíveis dívidas. Isso garante segurança para os bens pessoais e renda do empresário. Além de acabar com a prática de sócio fictício, feita por pessoas que não se enquadravam como MEI e não queriam ter um parceiro na administração do negócio. Mas, ainda assim, pretendiam montar sua empresa. Então a EIRELI vem pra isso aí, né? E quem pode adotar a EIRELI? O formato é válido para diferentes ramos de atividades econômicas. Seja na área de serviços, seja na área de indústria, seja na área de comércio. São profissionais liberais e modelos de negócio que faturam entre menos de 360 mil reais por ano. No caso de microempresas, elas podem ter mais de um funcionário fixo ou empresa de pequeno porte com receita bruta anual entre 360 mil e 3,6 milhões de reais. Quem já tem uma empresa em sociedade limitada também pode transformá-la em EIRELI sem precisar fechar o contrato. Isso desde que apenas um dos sócios fique responsável e as regras sejam adequadas, incluindo, por exemplo, o valor do capital social, a alteração do nome e modificação dos documentos para o formato de ato constitutivo. E o que a EIRELI permite, pessoal? Bom, a EIRELI permite ao empreendedor aderir ao Simples Nacional e adotar um regime tributário simplificado. Além disso, pode prestar serviços a órgãos públicos, participar de licitações, abrir filiais, ter uma escritura. Também pode ingressar na lei de falências e contratar uma equipe fixa. Você vai poder oferecer serviços como qualquer outra empresa, inclusive vai poder acompanhar pagamentos históricos de clientes com as opções oferecidas pelo boleto bancário. E agora a grande pergunta aí, é melhor ter uma EIRELI ou é melhor ter um MEI, microempreendedor individual? A principal diferença está na separação do patrimônio. Enquanto o MEI só pode faturar até 60 mil reais anuais, o empresário em regime de EIRELI pode ter um valor maior de faturamento e ainda assim garantir seus benefícios. A EIRELI ainda oferece responsabilidade limitada e sua única desvantagem em relação ao MEI é a necessidade de um valor mínimo no capital social. E qual que é o processo para abrir uma EIRELI? Bom, você vai precisar elaborar um documento de constituição para a junta comercial, assim como inscrições em órgãos, por exemplo, a Secretaria da Fazenda do Estado, Prefeitura Municipal e o cadastro deve ser feito com o CNPJ em mãos e o nome da empresa também. O mesmo deve ter obrigatoriamente a expressão EIRELI depois da firma ou denominação social. Por exemplo, empresa X EIRELI, né? Então daí por diante, EIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada, ou empresa individual de responsabilidade limitada. E o que compensa mais, EIRELI ou MEI? Bom, eu recomendo para você que está começando pequeno, ingressar no MEI. E depois que você crescer, se você não quer ter nenhum sócio, se você quer continuar sozinho, você migra para EIRELI. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. No final desse vídeo eu vou deixar um link aqui no canto inferior para você inscrever-se aqui no canal, para ficar sempre atualizado com novos vídeos como esse que são postados aí para você. No canto esquerdo, no final do vídeo, eu vou deixar um link para você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais contraídas. Afinal, nem só de coisas sérias a gente vive, não é mesmo, pessoal? E do lado direito eu vou deixar um outro link para você poder estudar e aprender mais. Muito obrigado e até a próxima. E que Deus abençoe a sua vida e a sua carreira, pois sem Deus não somos ninguém. Fui e até a próxima. E até a próxima.